Transcrição e Legendas Pedro Negri Como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. O meu amigo e o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Portanto, uma vitória hoje seria o suficiente para o time. Olha só de onde ele mandou para a área. Agora é com o Damião. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Damião. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Opa, deu com tudo no carrinho. Tomou a bola na hora certa. O lance está parado. Marcado impedimento. Olha, pra mim, mesma linha. Pedimento indiscutível. Despachou lá pra frente. Olha que lançamento ele fez. Um passe rasteirinho. Beleza. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Agora é com o Damião. Lá vai a bomba. Um lançamento cumprido do lado do campo. Meteu o bico lá pra frente. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Cruzou. Essa bola aí, rapaz. Foi lá pra frente. Que espetáculo de lançamento. Que bola metida na ponta, hein? Cruzamento rasteiro na área. Assim não. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance pra adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. Um lançamento cumprido do lado do campo. Damião. Que bolaça. Seria maravilhoso. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Opa, que belo lançamento. Damião. Pode pintar o gol. 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 E que golaço. Será que vai ser o gol do título? Essa foi no reflexo. Sobrou pra ele e ele aproveitou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Está dado aí o primeiro golpe. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto pela reação que vem pela frente. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Fez o passe por entre os zagueiros. Lá vai ela pela lateral. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Agora é com o Damião. O juiz acaba dando uma falta. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. A chance é boa para aumentar o placar. Lá vem a batida. Uma bomba. Olha ela lá dentro. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Pode. Essa aí quase entrou, hein? Esse é o típico do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Mandou de longe para a área. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas o jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém. Tem que ajudar. Meu Deus, o marcador não dá nenhum espaço. Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. Errou feio. Está precisando caprichar mais. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele. Foi para o meio da área. Essa ele tentou mandar lá para frente. Não sei não, estou achando que esse passe aí está cumprido demais, hein? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. A torcida comemora a conquista do título. Agora chegaram os donos da festa. Olha eles aí no meio do palco. Jogadores, comissão técnica, todo mundo que lutou por esse título agora está ali. Eles merecem. A festa hoje é dos campeões. Jogadores, comissão técnica, todo mundo que lutou por esse título. Jogadores, comissão técnica, todo mundo que lutou por esse título.